Desejei-vos Eu sei como um rio que almeja alcançar o mar Eu bem quero ver Quantas horas o tempo todo eu quero te encontrar Assim como a canção só tem razão Se emocionar Eu quero ser somente seu Não tem mais como negar Que seja eterno, sincero Pelo tempo que durar Que seja intenso, incrível O amor irá nos guiar Eu não Eu não Desejei-vos Desejei-vos Assim como a canção só tem razão Se emocionar Se emocionar Que seja intenso, incrível O amor irá nos guiar Que seja eterno, sincero Pelo tempo que durar Que seja intenso, incrível O amor irá nos guiar Que seja eterno Que seja eterno Que seja eterno Legenda Adriana Zanotto